Salve, salve! Edilson Soares aqui. Hoje eu preparei para você um treinamento sobre os três pilares da redução de custos de uma empresa de segurança privada. E nesse treinamento ele é bem sucinto, dá para você entender bem, né? Vou pegar você e vou ensinar passo a passo os três pilares da redução de custos de uma empresa. São só três pilares? Não, tem muito mais. E isso eu dou no treinamento completo. Mas hoje aqui, para que você possa entender sobre a importância da redução de custos. E você vai ver que não é difícil você reduzir custos de uma empresa através do operacional de segurança privada. Muitas pessoas não têm uma ideia bem clara do que é reduzir custos de uma empresa, né? O que eu falei aqui e sempre falo, que o profissional que sabe fazer isso, ele é valorizado pelas empresas de segurança. Imagina você se você tivesse uma empresa de segurança, você é um empresário e você conhece um profissional que ele sabe trabalhar bem com o operacional e além de fazer um bom trabalho, ele consegue reduzir os custos. Aqueles custos que você tem que estar gastando ali todo mês com a sua empresa, eles vêm caindo com aquele profissional, ele trabalha de uma forma técnica reduzindo o custo. Seria bom para você? Com certeza que sim, né? Outras pessoas têm uma visão diferente do que é reduzir custos. Eu já falei aqui sobre redução de custos, teve comentário aqui de colegas falando assim, ah, redução de custos é ferrar com vigilante. Contrário disso, cara, se o cara trata mal o vigilante, não dá um bom tratamento, não trata ele da forma que ele tem que ser tratado e da forma que ele tem que ser tratado é profissionalmente, levando para ele o que ele precisa, não deixando ele ali perdido no posto, não dando suporte para ele, ele vai fazer o quê? Porque com o tempo ele vai desmotivando e ali a desmotivação dele pode gerar falta, pode dar alteração no posto, pode cair a qualificação dele e ele querer sair da empresa e fazer de tudo para sair. Então, redução de custos não tem a ver com ferrar com vigilante, não, redução de custos tem a ver com você fazer um bom trabalho, com um bom atendimento, tanto com o vigilante quanto com o cliente, mas eu vou falar mais disso agora no treinamento. Não dá para me falar tudo aqui hoje, só vou falar para quem quer realmente aprender, quem quer realmente ter uma visão diferente do serviço de segurança privada, não somente aquela visão que ele aprendeu no cu de segurança, mas ele quer saber mais a fundo, ele quer saber mais também como é que funciona o operacional, como é que é o trabalho do supervisor, como é que é a administração de uma empresa de segurança privada, então esses vídeos eu vou soltando aos poucos, treinamento para quem quer aprender, ok? Porque aqui tem muita gente que vem ver outro tipo de vídeo, nada contra isso, mas aqui eu vou deixar somente para quem quer aprender, então você entra no link que está aqui abaixo, é o primeiro link da descrição para você aprender agora, ver os três pilares da redução de custos da empresa, beleza? É um treinamento super top, é de graça, não estou cobrando nada, ok? É um treinamento que eu poderia dar uma palestra com a empresa e cobrar por isso, mas eu estou dando para você aqui que participa do meu canal, inteiramente grátis, mas eu não sei quanto tempo eu vou deixar de graça também não, porque é um treinamento que entrega muito valor, ok? Então entre agora, assista o treinamento, não deixe de assistir agora, talvez você possa voltar depois, não está mais aí o link, ok? Então eu vou ficando por aqui, a você eu deixo um forte abraço, fui!